Fala comigo rapaziada, acabamos de abastecer aqui Estamos praticamente na entrada de buses Então bora Tem que ligar no aplicativo da UMW E por Bluetooth ele transmite aqui para o painel Entendeu? Olha o caramelo aí O caramelo vem me visitar O caramelo vem me visitar, quer correr atrás de mim Olha o caramelo Olha o caramelo Tomara que ele não venha atrás né O caramelo vai querer morder meu calcanhar Estou fugindo do caramelo Rapaz vou te falar uma vez Eu estava na Kawasaki Eu e minha esposa Estava repreendido em nome de Jesus Eu e minha esposa De repente o caramelo trouxe ali O caramelo líder né Trouxe a cachorrada toda E tinha um que estava correndo Que parecia que estava endemoniado O bichinho mordeu no meu tênis rapaz Eu já estava tipo uns 30, sei lá, 40 Aí tive que sacudir o pé para ele sair Mas não chegou a furar não Só furou o tênis Quase me fura Mas tu viu ali Quando eu liguei Caramelo apareceu no nada rapaz Apareceu e ficou olhando Se sair andando eu vou correr e vou te arrumar Caramelo você não é mole Tem que botar o alongador Dessa câmera que quebrou Para quem não conhece aqui E aí já é a entrada de burtira Ops E aí já é o pessoal Deixa aquele like maroto E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.